Agora nós estamos de volta aqui, caiu energia, mas estamos de volta, conseguimos os técnicos e está tudo em ordem. Bem-vinda, Alê e a Ibi. Então a gente vai tocar aquela, a gente voltou a pinta, não, a gente parou, e a gente vai tocar essa música, chamada Quanto Bem Está Contigo, e ela funciona em sol, mesmo que seja noite. Tudo na vida é pro seu bem, acabe o livro, vira a página, você pode ir além. Mesmo que sejam solitários, os percursos do cabelo, o seu futuro você não sabe, seu passado desconfia. Tudo na vida é pela lei, os pensamentos emanados, são os resultados esperados. Mesmo que seja perigoso, andar nas trevas dos caminhos, quando o bem está contigo, a poesia ilumina. Tudo na vida vai e vem, os sentimentos de alegria, misturados com a aflição. Mesmo que seja banalizado, é necessário persistir, o passado é complicado, e no futuro vamos evoluir. Tudo na vida é pro seu bem, as situações que tem passado, faz parte do aprendizado. tudo na vida é pro seu bem, as situações que tem passado, faz parte do aprendizado. Pois essa vida no planeta, que tem começo, fim e meio, então aproveite essa grandeza, ilumine sua cabeça. E aí Obrigado, essa música é nova E nós estamos cantando E agora aqui a gente vai fazer uma parte do CD Pensamentos que Cruzam o Tempo E essa música chama Bons Momentos E nós vamos lá